Falou que ia embora, não entendi o porquê Boteu a porta na minha cara, não deu pra entender Me usou e jogou fora sem se comprometer Melhor chorar do que voltar, não quero nem saber Saindo desse planeta, igual o cometa Junto com as nipeta e as veta tá louco E acho que eu me esqueça, que não é brincadeira Amar é o lema, mas nós não é trouxa Saindo desse planeta, igual o cometa Junto com as nipeta e as veta tá louca E acho que eu me esqueça, que não é brincadeira Amar é o lema, mas nós não é trouxa Hoje eu te vejo, que não lembro, mas é